Música Há um empenho, uma dedicação em parte de alguns cristãos pelo mundo E há livros escritos, há tantos diálogos e conversas Em discernir, em perguntar, em refletir o que que seja a vida cristã Qual é a essência, o que que significa a vida cristã Eu queria compartilhar essa palavra Porque primeiro que tem tudo a ver com aquilo que nós vamos estar celebrando nessa noite Que é a mesa do Senhor Que é o partir do pão, que é a santa ceia, como nós cristãos chamamos Mas eu queria falar algo pra você que não fosse apenas uma palavra Que não fosse apenas um sermão Mas que fosse um testemunho daquilo que eu acredito E daquilo que Deus fez na minha vida Um testemunho daquilo que eu acredito como vida Eu já vivi, eu me converti Pelo menos eu entrei na igreja com oito anos de idade Convidado por uma prima minha Pastora Leila Ela é pastora de uma igreja Hoje ela é pastora da igreja do Evangelho Quadrangular Na cidade de Itumbiara, Goiás E um dia ela me chamou pra ir pra uma escola dominical E eu me converti, eu passei a frequentar essa igreja A igreja cristã evangélica do Brasil Uma igreja histórica Que detalhe, é uma igreja que surgiu junto com a congregacional A igreja cristã evangélica tem uma história de muitos anos com a igreja congregacional A base doutrina Toda a doutrina da cristã evangélica é a mesma doutrina Sistema de igreja Toda a forma de igreja da cristã evangélica é a mesma da congregacional Eu passei a frequentar a cristã evangélica desde os oito anos de idade Me batizei com 15 anos Me batizei com 15 anos na igreja cristã E amados Eu já vi muita coisa Eu já vi perna crescer Em milagre Já participei de tantos moveres de Deus Já vi nuvem Sério, já vi nuvem em cima de uma pessoa E pó de ouro chovendo nela Já vi dente de ouro nascer Já vi dentadura virar dente Já vi gente flutuar nessa altura em acampamento de jovem Tomada pelo Espírito Santo e batizada Já participei de muita vigília Já vivi 72 horas Três dias Dez dias de adoração Já vivi tantas experiências no sentido de mover de Deus De unção Já fui daquela turma onde brigou pela bateria na igreja Sério, eu era adolescente Eu lembro da reunião Para convencer a igreja a colocar a bateria na igreja Foi uma luta esse dia Vocês não tem noção As irmãs não aceitavam essa bateria Aquilo era um Nós jovens Aquilo era assim Revolução na igreja Colocar a bateria na igreja Já passei pela experiência também De achar que tradicionalismo não tinha nada a ver E a questão era avivamento E a gente reunia na sala E aí as reuniões tinham que ser escondidas Porque senão não dava certo E o pessoal escandalizava E batia na cabeça dos tradicionais E brigava com os tradicionais Porque está todo mundo errado E nós somos o povo avivado Já passei também pela Desculpe a palavra Pela idiotice De buscar a igreja verdadeira Sistema não vale Igreja reunir em quatro paredes Não é de Deus E esse negócio de ficar reunindo Dentro de uma denominação Isso não é de Deus Nós temos que reunir É como igreja Primitiva E nós temos que deixar Só o Espírito Santo falar E esse negócio de Louvor com o primeiro cântico Segundo cântico Não Isso é blasfêmia Eu já vivi aquela experiência De não poder virar pra frente Se o cara do louvor Virasse pra frente Parece que tinha alguém Que tacava um O sapato Que era pecado Tinha que louvar só pra cá Já vivi tudo quanto é tipo de experiência Tudo quanto é tipo de Desde os oito anos Já vivi muita experiência E a última experiência que eu tive também Na verdade Desde os meus Dezenove anos Que eu sempre Tive essa chama acesa Dentro de mim Que é missões Mas eu já vivi muita coisa Já li muita coisa Talvez hoje Já tenha até uma Tem que tomar cuidado Pra não virar presunção Mas hoje assim Muitas coisas Já estão muito bem Se instaladas Já estão bem instaladas Dentro de mim Eu já não estou buscando mais Linha deológica Teológica Eu já sei muito bem O que eu acredito Qual é a linha que eu creio Respeito A linha de alguns Outros irmãos Que não creiam Da forma que eu creio Mas aí surge No meio de tudo isso Uma pergunta O que de fato É a vida cristã? O que é vida cristã? Vida cristã É os moveres Que acontecem Vida cristã É a unção nova O mover novo Vida cristã É a forma nova De ser igreja Vida cristã É todo mundo sentado Um atrás do outro Não, vida cristã É sentar em roda Para ninguém ficar Atrás um do outro Não, vida cristã É viver em casa Vida cristã É ler O que é vida cristã? Afinal de contas O que é de fato Vida cristã? O que Jesus Quis nos ensinar Do que realmente Seja vida cristã? Que realmente seja vida cristã Os teólogos chegam a dizer E eu até concordo Que quem é o pai da igreja Não é Jesus Jesus é o senhor da igreja Jesus é o cabeça da igreja Mas quem criou a igreja Como nós somos hoje Sabe o que os teólogos dizem? Eu acho até coerente Eles falam que na verdade Quem criou a igreja Foi o apóstolo Paulo Foi Paulo que nos ensinou O que é igreja O que é presbitério O que é diaconato O que é eclésia O que é corpo de obreiro O que é reunir O que é família O que é disciplinar O que não é disciplinar O que é até mesmo Tirar alguém do corpo De membros de uma igreja O que não pode Numa igreja O que é igreja O que não é O que é ceia O que é batismo Dizem Os teólogos Que quem realmente Criou a eclésia A igreja No sentido de organização No sentido de De povo organizado Foi o apóstolo Paulo Mas e Jesus O que que realmente É a vida cristã O que que Jesus De fato Deixou Impresso nos apóstolos O que que Jesus Deixou Claro Nos apóstolos O que que é A vida cristã Paulo fala Algo bem Bem significativo Para essa pergunta Paulo nos dá Paulo nos dá uma resposta Assim que se você Olhar com atenção Você não precisa Nem de uma Egesé 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 Faltou Egesé Faltou E falar Sem medo Esse versículo Diz o que que é A vida cristã Você não precisa De um monte De uma teologia Sistemática Que por sinal Eu gosto demais De teologia sistemática Para dizer Não Vida cristã Precisa de dizer Tu Paulo traz Um versículo Que fala Porque na verdade Tem vários outros Versículos Que casam Com esse versículo O que que é Realmente Vida cristã Abra sua Bíblia Em Gálatas Capítulo 5 A partir do verso 1 Gálatas Capítulo 5 Desculpe Capítulo 5 não Capítulo 6 Capítulo 6 A partir do verso 1 Todos acharam? Olha só o que que o texto sagrado Diz Irmãos Se alguém for surpreendido Na alguma ofensa Vós que sois espirituais Corrigiu Com tal espírito De mansidão Mas olha Por ti mesmo Para que não sejas Também tentado Levai as cargas Uns dos outros E assim Cumprireis Toda a lei De Cristo Se alguém Pensa ser Alguma coisa Não sendo nada Engana-se a si mesmo Mas prove Cada um A sua própria obra Então terá motivo De se gloriar Em si mesmo E não no outro Pois cada qual Levará O seu próprio fato Amados Quando eu olho Quando eu olho Para esse texto E eu Penso nessa pergunta O que de fato É a essência Da vida cristã Eu olho Eu olho Para a vida cristã E vejo Esse texto Principalmente De Gálatas 6 2 Que diz o seguinte Levai Levai as cargas O problema Com Deus Não estaria resolvido Por que Amado O que Jesus Ensinou O que Jesus Fez de cura e milagre É importante Sim Mas o O que Jesus Realmente Fez Por mim O que é Realmente A salvação De Deus Para a minha vida É o que ele fez Na cruz Isso significa Amado Que quando Paulo fala Levai as cargas Os fardos Pesar dos uns Dos outros Isso significa Que é a essência Da vida cristã E ele fala Assim vocês Vão cumprir Toda a lei de Cristo Querido Eu já vi milagre Eu já vi Tantas coisas Eu já bati Na cabeça De gente tradicional Dizendo que ele ia Até para o inferno E com o tempo A gente chega A conclusão Que essas coisas Não é que Perde o significado É que isso Não tem mais Prioridade Na nossa vida A gente começa A entender Amado Que vida cristã Não são as reuniões Que a gente É arrebatado E Tem visões Tremendas Tudo isso Tudo isso é bom Tudo isso É legal Faz parte Mas com o tempo A gente descobre Que o que faz Faz sentido Na nossa vida É quando alguém Toma A nossa mão É quando alguém Olha para nós E fala Você não está sozinho Eu estou aqui Para te ajudar Nesse momento Isso é a vida cristã Você quer saber O que é a vida cristã? O que Paulo responde? Eu vou ler de novo Levai os fardos Pesados Uns dos outros E assim Vocês vão cumprir Toda a lei de Cristo Querida A essência Do evangelho Não é apenas Conhecer o amor de Deus A essência do evangelho Não é apenas Isso é importante O evangelho É conhecer o amor de Deus Mas o que faz Diferença Nesse mundo É você entender Que não é só O fato De você conhecer O amor de Deus Que fará Diferença Nesse mundo O que fará Diferença Nesse mundo É você Amar Como ele te amou É que O fato De você conhecer O amor de Deus Te faz Com que você Ame Como ele amou Porque o próprio Texto sagrado Diz Que como ele foi Nós somos Também Nesse mundo Por que que eu estou Falando nisso? O que que eu preciso Falar sobre isso? Primeiro pelo momento Que eu estou vivendo O momento Onde o ministério Passa O momento Onde De certa forma A gente até Aplaudido E ovacionado Pela quantidade De ministério Que a gente Durante seis anos Nós abrimos Ali naquela base Missionária E tanta coisa Aconteceu Mas você sabe O que que eu descubro? Que ministério Passa Que isso aqui Que a gente faz Passa Que um grupo De louvor Passa Que um ministério Que a gente abre Passa Mas que o que deve Permanecer Na nossa vida Sabe o que que é? São as pessoas Que a gente Ajudou A carregar O pardo O que faz Diferença Na nossa vida E o que faz Diferença Na vida Cristã São os amigos Que a gente Tem Na caminhada Da vida Cristã Querido Não adianta Você sentar Nesse banco Não adianta Você conhecer Um monte De teologia Ou seja O que for De tantos Conhecimentos Que você tem De Deus Sendo que Isso que você Conhece Não implica Em relacionamentos Que você Nutre Na sua vida Então Se eu Se eu Posso dar Um testemunho Hoje Da minha vida Se eu posso Dar um testemunho Hoje Da minha vida O testemunho Que eu dou Sabe o que que é? São os amigos Que eu fiz São os amigos Que Deus gerou Na nossa vida Ministerial Uma vez Eu estava Em Angola Lá na África E a gente Eu conheci O líder Da base Lá Ele tem Muito testemunho O cara Viveu Durante anos Lá em Angola E ele E teve um dia Que eu estava Na casa dele Eu fiz uma Pergunta Para ele Eu perguntei Assim Líder Sendo O que foi Mais difícil Para você Dentro da vida Missionária Todos esses Anos aqui Aí eu pensei Que ele ia Falar da vez Que ele estava Andando Foi levar Uns alimentos Numa montanha Para uma aldeia De cristãos Que vivia Numa montanha Bem alta Chamada Munda E lá no meio Do caminho Ele foi Assaltado E ladrões Colocaram Armas na cabeça Dele Eu pensei Que ele ia Falar da guerra Eu pensei Que ele ia Falar da fome Eu pensei Que ele ia Falar de um monte De coisas Sabe o que ele Falou? O que foi Mais difícil Para mim Enfrentar Na vida Missionária Aqui em Angola Foi quando Eu enfrentei Conflitos Relacionais E as pessoas Brigaram E saíram Brigados Da base O mais difícil Na vida Talvez seja Por isso Que Jesus Que a Bíblia Fala Que tem coisas Que Deus odeia Mas tem algo Que ele abomina O que ele abomina Aquele Que separa Amigos Íntimos É curioso Que Esse termo Amigo Amizade É um termo Que particularmente Eu acho Eu penso Que é um Que é um termo Que Quase não tem Muito Significado Dentro do meio Da igreja Porque na igreja A gente usa Mais o termo Irmão Mas você já reparou Que o conceito De amizade Parece que é Muito mais profundo Do que o conceito De irmão Porque parece Que o irmão A gente acostuma O irmão é irmão Aí está todo mundo É irmão Aí já nasceu Dentro da mesma família E a gente tem que saber Que é irmão A gente vive junto E é irmão Eu não tenho escolha Eu nasci nessa família Ele é meu irmão Está todo mundo irmão E parece que a gente Traz isso para dentro Da igreja também Afinal de contas A gente nasceu Dentro da minha igreja Eu nem pedi Para esse irmão Estar aqui Mas afinal de contas Ele é meu irmão Mas você já reparou Que o conceito De amizade Eu penso Que o conceito De amizade Carrega Um princípio Muito mais forte Porque o amigo O amigo É algo É algo É algo É algo Que nos faz Nos coloca Num campo De relacionamento De muito mais intimidade De muito mais De muito mais Profundidade Daquilo que é O meu coração Tanto é Que quando a Bíblia Fala lá De lá em provérbios 27 e 17 Fala assim Como um ferro Afia o outro ferro Assim o homem Ao seu Amigo Então significa Que na amizade E é isso que acontece Muito na amizade Aí fala assim Como um ferro Afia o outro Ferro Quando você quer Afiar uma faca Você deve Produzir o que Naquela faca Não é um atrito Então é um ferro Que em atrito Com outro ferro Produz um Um atrito Ali naquele Em ficar passando Ferro naquela Ali Naquele outro ferro E aí por conta Daquilo que fica Afiando ali Tira o que Da faca A Cegueira Porque quando a faca Tá cega O que você precisa Fazer com a faca Hã? A Como é que é o nome? Amolar Quando eu amolo O outro ferro Eu tiro A Então olha pro seu irmão E fala assim Meu irmão Quando você me vê cego Me amola Você percebe que esse Agora presta atenção Olha aqui Igreja Olha aqui Mas o que que acontece Nos nossos relacionamentos? Nós não queremos o que? Não queremos o Atrito Todas as vezes Todas as vezes Quando dentro De um corpo De obreiro Todas as vezes Quando dentro De um ciclo De relacionamento Todas as vezes Num ministério Onde começa a acontecer Atrito O que que a gente faz? Hã? Você sabe por que que a gente faz isso? Olha aqui pra mim Presta atenção Você sabe por que que a maioria de nós Fugimos dos atritos? Porque nós não desenvolvemos Um estilo de vida Baseado em amizade Por isso que fugimos do atrito Porque não entendemos O valor do relacionamento E da amizade Que implica ali Naquela relação Então o que que acontece? Eu tenho um cara Que toca um instrumento Eu tenho outro Que toca uma bateria Eu tenho outro Que faz um monte De situações Eu tenho um Que está no diaconato Eu tenho um Que trabalha com criança Aí a gente Antes de tudo A gente estabelece Sabe o que que a gente faz? Primeira coisa A gente estabelece As funções E as habilidades Que cada um tem Aí a gente junta Essas habilidades E forma um ministério É aí Justamente aí Que aconteceu o erro Porque ministério Amado Não começa Em detectar O dom Na vida Um do outro Ministério Começa Estabelecendo Amizade Um com o outro É na amizade Que a gente consegue Se relacionar Por que que as pessoas Se dividem? Porque elas não sabem O valor do que? Da amizade Se nós entendermos Que quando Jesus Começa O seu ministério Ele estabelece O princípio Da amizade Quando Jesus Quis se referir A Judas Quando ele vai Até falar Para Judas Fazer algo Qual que é o nome Que ele chama Judas? Amigo Amigo Quando a Bíblia Fala Do amor De Deus Que não existe Amor maior Que esse De alguém Dar a vida Pelo seu Hã? Quando Deus Estabeleceu Uma amizade Com um Abraão Abraão ou Moisés? Foi chamado De amigo? Abraão? Moisés ou Abraão? Hã? Abraão Eu sempre confundo Os dois Na história dos dois Já sabem disso Algumas pessoas Sabem disso Eu confundo Jó com Ló Moisés e Abraão Ele foi chamado Amigo de Deus Amigo de Deus Então eu percebo Que nosso erro De não sabermos Carregar os pardos Um do outro Primeiro Porque quando a gente Tem amizade Quando a gente Estabelece amizade Amado Esse foi o segredo Que eu comecei A refletir Quando Deus Me chamou Para a vida ministerial Eu tenho um grande amigo Na minha vida Sempre tive esse amigo Mas quando Deus Me chamou Para a vida ministerial Eu comecei A enfrentar Alguns conflitos E chegou Um momento Assim Que o ministério Bombou Em um ano O ministério Estava assim Cerca do dentro De missões Isso É diferente Se você está dentro De missões E tem uma equipe De 20 obreiros É como se você Tivesse uma congregação Com 2 mil membros Dentro de missões É proporcional Para você entender Como é que funciona Uma pessoa Que tem uma igreja Com 2 mil membros Ele está Bem Dentro daquela estrutura Que ele tem como igreja Dentro de missões Um líder Que tem um ministério Com 20 obreiros Seria uma congregação De 2 mil membros Só que Teve uma coisa Que aconteceu No ministério Que começou A ter problema Ao ponto De eu ficar Sozinho No ministério E não ter ninguém Ninguém Aí de repente Eu me vi Com um monte De equipamentos Com uma estrutura Ministerial Assim Até bem Desenvolvida Dentro da base Missionária Mas que num período De 6 meses Todos os obreiros Foram embora Ficou só eu na base Só eu Um andar inteiro E só eu na base Dentro daquele ministério E Deus começou A me ensinar A respeito disso E uma das primeiras coisas Que Deus falou comigo Isso foi no meu coração Que Deus me inspirou Deus falou assim Sabe essa amizade Que você tem Com essa pessoa É um colega Ele é pastor Ele chama Ronei Sabe essa amizade Que você tem Com Ronei Hoje é pastor Da Batista Nacional Eu quero que você Aplique na sua vida Ministerial Isso Deus falando comigo Eu quero que você Aplique na sua vida Ministerial Os princípios Que você vive Na amizade Com Ronei E aí eu comecei A pensar em ministério Na perspectiva De amizade Foi aí que eu comecei A entender Que ministério Amado Começa com pessoas Que entendem A relação Ministério Igreja Igreja saudável Igreja saudável Igreja que entende O que é Multiplicar O que é Louvor O que é ter uma equipe De diaconato O que é ter uma equipe De presbitério O que é ter uma equipe De pastores O que é ter um ministério De louvor O que é ter uma O que é ter uma célula Ministério Igreja saudável É igreja que entende Que a nossa prioridade Aquilo que nós vamos Priorizar como igreja Claro que as atividades São importantes Claro que a capacitação É importante Tudo isso faz parte Mas o fundamento De tudo que nós fazemos É amizade Mas eu preciso Pegar essa palavrinha Amizade E colocar uma outra palavra Para você Abrir mais o seu entendimento Que é a palavra Relação Quando nós não Entendemos O significado Do relacionamento E das relações Interpessoais Amado Nós nos tornamos Pessoas Que daqui a um ano O grupo Que nós estamos vivendo A equipe Que nós estamos Nos temos Como louvor Como equipe ministerial É Muda numa rotatividade Sem tamanho Então de repente É um outro grupo E passa um outro tempo É um outro grupo E eu não estou falando De grupos que são enviados E aí por conta desse grupo Que é enviado Para um outro ministério Não Eu estou falando de gente Que entra ano E sai ano Se rompem Tudo Se resume Em briga Em romper com o ministério É gente É gente que não Entende O que é ter cabelo Branco E de olhar Um para o outro E falar assim Estamos nisso Há anos E o que importa É o nosso relacionamento É a nossa amizade É gente que entende Que pode acabar tudo Somos amigos Que não importa O que está acontecendo Que nós não estamos aqui Para ganhar o lugar Um do outro Que nós não estamos aqui Para defender Um espaço Que eu preciso chegar Que infelizmente Sem perceber Como igreja A maioria das igrejas Estão trazendo Essa proposta Você precisa alcançar Tal espaço Você precisa alcançar Tal posição Pelo amor de Deus Amado Já pensou Se assim na família Se os filhos Começassem a se organizar Para alcançar O lugar do pai Ou se as filhas Começarem a se organizar Para alcançar O lugar da mãe Ou seja lá Qual posição Se encontra na família O que eu estou querendo dizer Que na vida cristã O que vai fazer diferença Isso é bom Eu gosto disso Minha esposa sabe disso Amado Eu sou daquele Que se eu estou no mover Eu rodo para lá e para cá Pulando Sabe aquelas pagações de mico Depois que a gente vê na fita A gente fala Não acredito que eu fiz isso Eu sou disso Sério Eu já imitei Leão Eu já fiz o som da águia Eu já fiz um monte de coisa Já 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 fiz Já Mas nada disso faz diferença Quando a depressão bate no coração Nada disso faz diferença Quando o dia mau chega Nada disso faz diferença Quando o filho desvia Nada disso faz diferença Quando enfrentamos problemas Dentro das nossas casas Que a gente nunca pensou enfrentar Nenhum mover desse faz diferença Quando nós não apresentamos o número certo E todo mundo vai a gente Nada disso faz diferença Quando a gente mete os pés pela cabeça E faz coisa errada Você sabe o que faz diferença É quando o irmão chega para você e fala assim Eu sei que você não está conseguindo E dessa fraqueza agora nós vamos tirar força de Deus E isso só é capaz Dentro da relação de amizade Isso não faz diferença Dentro da relação Se é que é relação Do empreendedorismo De sermos aqueles Que galgaram A melhor posição ministerial Vida cristã Vida cristã Só tem sentido Quando você olha para quem está do seu lado Dentro de uma comunidade como essa E você fala Eu posso contar com fulano É claro que o irmão que está lá do outro lado O irmão que está lá em cima O irmão que está lá no É claro que esse irmão não vai ver Mas você precisa entender Que você precisa estabelecer relacionamento Dentro do seu ciclo de amizade E firmar esse relacionamento Eu acho tremendo a forma como o João Finaliza a sua carta Lá no finalzinho da carta Da carta de João Ele fala o seguinte Paz seja contigo Os amigos te saúdam Saúdam os amigos Nome por nome Tremendo esse texto Terceira João 1,15 Os amigos te saúdam Nome por nome Gente que conhece um ao outro E eu estou falando amizade Que edificam um ao outro Não é amizade amado Que não te constrói Que não Que te aproxima de Deus Por isso que eu falei O amigo afia o outro amigo Eu não estou falando de gente que desgasta Eu estou falando de gente Que te ajuda Amado, vida cristã É assumir um compromisso Com uma pessoa E ter a disposição no coração De manter essa relação Ágil que houver Você podia repetir isso comigo? Vida cristã É assumir um compromisso Com alguém Estar disposto A viver essa relação Ágil que houver Amado, vida cristã É não voltar atrás Diante dos desapontamentos Diante das oscilações Mas ter a disposição Inabalável De ir até o fim O que Jesus falou? E tendo amado Seus discípulos Os amou Até o Fim Amar até o fim Eu me recuso A fazer parte De uma igreja Eu me recuso A fazer parte De um ministério Eu me recuso A fazer parte De uma equipe Onde as pessoas Não colocam Como fundamento A amizade Porque isso vai Contra A essência Da vida cristã Que é o que Jesus estabeleceu Com seus discípulos Jesus estabeleceu Uma relação De amizade Com seus discípulos Sim E é isso Que nós Precisamos entender O pessoal Da dança Tem que ser amigo Do outro E o que Que é amizade Amado Amizade Não é se envergonhar Diante dos erros Amizade Não é se esconder Diante dos erros Você lembra Dos dez leprosos Que Jesus curou Quantos Jesus curou Quantos voltou Quem foi Verdadeiramente curado Hã? Por que Que ele foi curado? Porque ele voltou Para a relação Dez foram curados Um voltou Para o relacionamento Isso que é cura Mas hoje Nós somos Uma igreja Amado Onde as pessoas Querem ser curadas Mas não querem Voltar para os relacionamentos Não há possibilidade Nós tratarmos Problemas Se não for Dentro de um relacionamento Dentro de uma relação Não tem como As pessoas Chegam para mim Como bom calvinista Que eu sou Fala assim Me prova que o seu calvinista Está certo Aí eu falo assim Peraí então Primeiro vamos estabelecer Que nós somos Amigo e irmão Para depois A gente entrar Nesse assunto Porque se a gente Entrar nesse assunto Sem firmar o nosso relacionamento A gente não funciona Então deixa eu te falar uma coisa Todas as vezes Que você entrar Numa relação Numa discussão Com alguém Todas as vezes Que você entrar Numa contradição Com alguém Entra Nesse Nesse pleite Ou seja Lá o que for Afirmando o relacionamento É igual casal Casal quando ele é Recém casado Ou então Quando ele é imaturo No seu relacionamento Sempre quando eles Têm opiniões diferentes Sempre quando eles Enfrentam algum problema Qual é a primeira coisa Que eles colocam em xeque? A relação Ah não dá para caminhar junto Então peraí Você não está entendendo Ah mas não dá Para a gente caminhar junto Você pensa diferente De mim Não peraí Pensar diferente Não tem nada a ver Em afetar o relacionamento Nada a ver Amado Eu penso Completamente Diferente Da minha esposa Um monte de coisa Um monte de coisa Mas você sabe O que é ser imaturo No meu relacionamento Com ela? É todas as vezes Que eu pensar diferente Eu falar que não dá Para caminhar junto Então você não está entendendo Não é isso Esse é o problema Nos nossos relacionamentos Nossa vida ministerial E na igreja Todas as vezes Que alguém pensa diferente A gente coloca em xeque O relacionamento Por que? Porque não entende O valor do relacionamento Quem está entendendo O que eu estou dizendo aqui? Então ministério Amado Ministério Vida cristã São pessoas Que entendem Nós não estamos aqui Simplesmente Para resolver Nosso problema Nós não estamos aqui Simplesmente Para construir Uma igreja Que seja Cartão postal Nós não estamos aqui Simplesmente Para lançar um CD Nós não estamos Simplesmente Aqui para ser A melhor coreografia Nós não estamos Aqui simplesmente Para ter A melhor sistema De multiplicação E de discipulado Nós não estamos Aqui simplesmente Para termos O melhor Melhor equipe De pastores Tudo isso É importante Tudo isso Faz parte Da vida Da eclésia Mas o nosso Fundamento São os relacionamentos Se não tiver Como caminhar Nesse fundamento Não funciona E é por isso Que as pessoas Se dividem É por isso Que acontecem As rupturas Repita comigo Os meus problemas Só podem Só podem ser tratados Dentro da relação Amado Se você não trata Com alguém Por isso que a gente Tem mania De abrir o coração Para quem não está Dentro da relação Eu Quando eu comecei A pregar Pelo Brasil Eu ficava empolgado Com gente Que me procurava Para confessar problema Hoje eu não me empolgo Mais com isso Escuta uma coisa Estou queimando Meu filme aqui Eu não gosto De gente contar Problema para mim Não gosto Porque eu não faço Parte da vida De relacionamento Dela Não gosto disso Eu fico assim Porque eu não sei A história do outro lado Eu não estou Dentro da relação A gente gosta De contar problema Para quem está Fora da relação Sabe por quê? Porque a gente Não gosta De tratar o problema Como é Porque a gente Tem mania De ficar Abrindo o coração Para pessoas Que não tem Nada a ver Com a nossa vida Porque a gente Não quer Tratar o problema Na relação Amado Eu conheço Gente no Brasil Que é Mega power Pregador De multidões No Brasil Gente que tem Livro escrito Eu conheço Gente No meu convívio Gente que o Brasil Ovaciona Mas que não sabe Se relacionar Não sabe Eu conheço Gente Meu irmão Que assim Eu conheço Gente que tem Expressão no Brasil Inteiro CD gravado Livro escrito Assim Ministério Que está bombando O Brasil todo Mas que infelizmente Não conversa Com o próprio pai Não conversa O pai tem um ministério Gigantesco No Brasil O filho tem um ministério Gigantesco no Brasil Os dois estão brigados Mas está bombando Bombando não são Bombando no mover Bombando no poder Mas não há relação Não tem como Amado Nós resolvemos Os nossos problemas Se não for Dentro da relação Fora da relação Não tem como Aí sabe o que acontece? Cada um Começa a viver Os seus conflitos Isolados Porque tem medo De ser fritado Em óleo quente Quando abrir Os seus problemas Por quê? Porque a vida Não está fundamentada Na aliança Firmada em relacionamento E amizade Eu vou abrir Para esse povo O povo vai me fritar Vivo Você está vendo Como é que fica? Por quê? Porque o fundamento Da nossa vida Ministerial A maioria Eu estou falando Do algo que eu vivo Amado É o que a gente Mais vê nas igrejas Eu tive Ontem eu liguei a televisão E aí tinha um irmão Falando lá Não existe Dessas mega igrejas De multidão Não existe No mundo Uma igreja Que reúne mais gente Igual nós Nós reunimos Nesse salão Ele falando 20 mil pessoas Ou 10 mil pessoas Acho que era 20 mil Agora eu te pergunto Está dentro da relação? Não está Não está dentro da relação Tanto é que essa igreja Os pastores ficam Só de 5 em 5 meses Lá Para não firmar Vínculos com o povo Não dá para viver Vida cristã Se não for dentro Dos relacionamentos É dentro dos relacionamentos Que nós podemos abrir É dentro dos relacionamentos Interpessoais Se você quer maturidade cristã Quem quer maturidade na vida aqui? Vocês querem maturidade? Quem quer maturidade? Então presta atenção A via O caminho para essa maturidade Se chama relacionamento Ponto Você quer ir na direção da maturidade? Você quer ir? Pois é O caminho que vai para essa maturidade Se chama relacionamento Vínculos Amizades estabelecidas E amizade estabelecida É gente Que abre o coração Um para o outro E se deixa ser tratado Se deixa ser mentoreado Se deixa ser acompanhado E tudo que essa pessoa vive Ela traz para o relacionamento Ela não vive isolado Porque a Bíblia fala Que o rebelde O doente Se isola Quando Deus O próprio Deus Quis falar dele Quando ele quis se revelar ao mundo Ele se revelou numa pessoa? Não Ele se revelou como? Num pai Num filho E num Espírito Santo Então o próprio Deus Na sua identidade Ele falou Eu sou relacionamento E não tem como Não ser assim Ninguém vai conhecer Deus Na sua essência Eu não estou falando da pessoa Que não vai ser salva Ela pode ser salva Não estou falando isso Mas ninguém vai conhecer Deus Na sua essência Ninguém vai entender Quem Deus é de fato Se não for dentro de relacionamento O testemunho da igreja O testemunho do evangelho É relacionamento E se nós não entendermos isso Nós vamos morrer Porque isolamento é morte Que a Bíblia fala Não é bom que o homem esteja só É melhor mal acompanhado Do que só Porque se você sabe quem você é Você vai influenciar a pessoa Ninguém vai conhecer Deus de fato Como Deus é Sozinho na vida Isolamento é morte Amado Por isso que Paulo fala Lá em Gálatas 6 Vocês querem viver a lei de Cristo? Vocês querem saber O que é cristianismo? Então aprendam A carregar os fardos Uns dos outros Aprendam a olhar Para o seu irmão E falar assim Eu não me envergonho disso Eu estou aqui Junto com você E nós vamos carregar isso junto Eu sempre falo meu irmão Se a Eva Tivesse trazido Para o relacionamento Eu acho que a história Seria diferente O capeta vai lá E fala com ela Tá aqui Eu preciso comer esse fruto Ela fala assim Pera aí que eu vou falar Com meu marido Bem eu estou aqui O capeta falou comigo Eu estou com esse fruto aqui Ele falou se eu comer Aí o Adão ia falar Pois é E Deus falou comigo Vamos conversar aqui agora Vamos falar com Deus Amada a história Seria diferente Mas a Bíblia fala Que a mulher pegou do fruto E comeu Pensou nela primeiro Para depois dar para o homem Jesus na ceia Ele faz algo Completamente diferente O que que ele faz? Ele parte o pão e come? Não Ele parte o pão e dá Porque não é ele que tem que comer É o irmão que tem que comer Ele não pensa nele primeiro A mulher pensou nela primeiro Para depois pensar no homem Jesus ele abençoa Parte e dá Ele não abençoa Ele não abençoa Parte e come Abra sua Bíblia em Hebreus 10 Hebreus 10 A partir do verso 19 Hebreus 10 A partir do verso 19 Hebreus 10 A partir do verso 19 Diz o seguinte Portanto irmãos Temos plena confiança Para entrar no santo do santo do santo O apaulo Está falando um povo Que quer entrar na intimidade com Deus Quem quer entrar na intimidade com Deus? Amém? Levante a mão Amém? Glória de Deus Nós cantamos aqui pelo menos 3 músicas Que falou de glória Glória de Deus Quer entrar nesse momento No santo do santo Onde a glória de Deus está Agora presta atenção Portanto irmãos Temos plena confiança Para entrar no santo do santo Pelo sangue de Jesus Amém? Quem está comigo aqui? Então olha para o texto 20 Por um novo e vivo caminho Que ele nos subiu Por meio do véu Isto é o seu corpo Temos pois um grande sacerdote Sobre a casa de Deus Sendo assim Eu vou me aproximar É isso que o texto está dizendo? Hã? O que o texto está dizendo? Aproximémonos O texto está dizendo Aproximémonos É junto Não é eu me aproximo Não é eu que garanto A minha posição diante de Deus Amado Não é eu que estou aqui Para chegar aqui Simplesmente Para garantir Meu lugar com Deus Nós somos um povo Amado Que a gente vem Para o culto Para garantir Nosso culto E eu bato Nessa teca Que o ministro louvor Tem mania de falar isso Ele esquece Seu irmão que está do lado Deus me livre Se eu esquecer Meu irmão que está do lado Eu tenho que lembrar Do meu irmão que está do lado Eu tenho que lembrar Que o meu irmão Está aqui do meu lado Que esse louvor Só é louvor Quando eu chego Junto com o meu irmão Não é quando eu chego Sozinho lá Diante de Deus Porque um dia A primeira pergunta Que Deus fez Para o Caim Quando ele quis Oferecer uma oferta Para Deus Foi qual? Hã? Cadê a sua oferta? Cadê o que? Cadê seu irmão? O próprio Jesus Coloca Quando você for dar Uma oferta Lá no altar Você não tem que pensar Na sua oferta Você tem que pensar Em quem? No seu irmão Mas hoje Nós vivemos Uma teologia Onde as pessoas Falam o seguinte Vem aqui E dá a sua oferta Que eu garanto Seu irmão Não meu irmão Não há possibilidade De nós chegar Sozinho Na presença De Deus Querido Você quer chegar Bem na presença De Deus Chega com a sua esposa Você quer chegar Bem na presença De Deus Chega com seus amigos Você quer chegar Bem na presença De Deus Chega com sua família Então olha só O que o texto está dizendo 20 21 Temos pois Um grande sacerdote Sobre a casa de Deus Sendo assim Aproximemos-nos De Deus Com um coração sincero Com plena convicção De fé Tendo os corações Aspergidos Eu gosto dessa palavra Aspergido E aí eu gosto Simplesmente Dessa palavra Porque ela fala Desse batismo Que é o sangue De Jesus Sendo Aspergido Isso que aconteceu Aqui no batismo Aspergido Essa água Esse sangue Sendo aspergido Sobre nós Tendo os corações Aspergidos Para purificar De uma consciência Culpada Tendo os nossos Corpos Lavados com água Pura Apeguemos-nos Não é eu me apego Apeguemos-nos Com firmeza E esperança Que professamos Pois aquele Que prometeu É fiel E O que que está falando aí Amado No 24 O que que é vida cristã Meu irmão Quem poderia falar Essa palavra Com voz De muitas águas O que que é vida cristã Hã Está no verso aí A primeira palavra Vida O verso 24 Com Consideremos Ali na sua versão Está Consideremos Como a falta De consideração No nosso meio Consideremos Então vida cristã Meu irmão É aproximemos-nos Vida cristã É consideremos-nos Consideremos Uns aos outros Para nos incentivar Outra tradução Fala Estimular Ao amor E as boas obras E não deixemos De reunir Como igreja Segundo o costume De alguns Mas Procuremos Encorajar Encorajar-nos Uns aos outros Ainda mais Que vocês Vem Que o dia Se aproxima Não é sozinho Meu irmão Vida cristã Não é você garantir O seu espaço Diante de Deus Vida cristã É você garantir O espaço Do seu irmão Por que eu estou falando Isso Porque vida cristã Passa Pela construção De relacionamentos Que superam as crises E crescem Juntos em relacionamento De amizade Você podia dizer isso Vida cristã São relacionamentos Que superam as crises E se constroem Num ambiente De amizade Para fechar isso Que eu estou falando Não existe Uma didática Melhor Do que isso aqui Do que a mesa Do senhor Por que? Porque a mesa Do senhor A santa ceia Como nós falamos Ela tem um princípio Pedagógico Por que eu estou falando isso? Quando eu comecei a viajar Eu brigava Pela janela do voo Quando eu comecei A viajar Pelo Brasil Eu brigava Para ficar na janela Depois eu comecei A viajar Tanto, tanto, tanto Que eu entro No voo Sento lá Na minha cadeia Lá durmo E só acordo No aeroporto Porque à medida Que eu fui Fazendo muitos voos No mês Quatro voos No mês Cinco voos No mês Aquilo que eu vou repetindo 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 Nós temos a tendência Em achar Que aquilo deixa De ter importância Na religião Nos cultos Religiosos Nós sofremos Um problema De tudo Que a gente Repete demais A gente Perde a essência A ceia Não fica Fora disso Porque a ceia Amado Ela tem um Princípio Pedagógico O que que é um Princípio Pedagógico É algo que eu faço Que comunica Um ensinamento Então pedagogia É isso É passar Para alguém Através Daquele ensino Um princípio De vida Assim Então a ceia Ela tem um Princípio Pedagógico E não Ritualístico E nós Infelizmente Não nos Atentamos Ao princípio Pedagógico Que a ceia Passa Então Significa Que A ceia Contém Elementos Naturais Que é O pão E o cálice Né O pão E o suco De uva O cálice Que a gente Bebe Que são Elementos Naturais Que somado Ao princípio Que eu conheço Produz Um ensinamento Pedagógico Na minha vida Seria como Se nós Tivéssemos O seguinte Você tem aqui Um copo Um copinho E dentro desse copinho Tem um conteúdo Não é verdade? Eu poderia chamar esse copinho de forma Forma Qual é a forma dele? De um copo pequeno Existem outras formas de copo? Essa forma aqui É pra colocar o que? Um conteúdo Eu te pergunto Eu consigo beber Desse cálice Sem que esse cálice Esteja dentro de uma forma? Impossível Não tem como Só se eu beber no chão E se eu colocar dentro De uma jarra Eu vou conseguir beber Porque esse suco Está dentro de uma jarra Dentro de uma forma Agora presta atenção Existem muitas formas De copos Isso aqui é uma Taçona grande É uma forma E se eu colocar um líquido Aqui dentro Esse líquido Vai ser colocado Dentro dessa forma Dentro dessa forma Mas essa forma Não tem sentido nenhum Se não tiver um conteúdo Essa igreja Esse salão É uma forma Uma forma E que tem um conteúdo Aqui dentro Qual o nome desse conteúdo? Igreja Esse salão Significa alguma coisa Se você não tiver aqui dentro? Nada Então presta atenção O problema Que nós temos a mania De ficar só com a forma E esquecer o conteúdo É igual quando as pessoas Recebem uma forma de louvor Só que aquela forma de louvor Só existe Porque alguém recebeu Um conteúdo de Deus E aí aquele conteúdo Que a pessoa recebeu de Deus Ela quer expressar de uma Hã? Forma Aí alguém Aí essa pessoa Que recebeu algo de Deus E vai expressar aquilo De uma forma E aí ele está expressando Seja pela dança Seja pela música Seja pela pregação Ele está expressando O conteúdo Que Deus colocou dentro dele De uma forma Aí alguém vai e olha E aí aquela pessoa Não quer entender O conteúdo Que aquela pessoa tem Para expressar daquela forma O que a pessoa quer? Copiar o que? A forma Sem entender o Quem está entendendo O que eu estou dizendo? É a mesma coisa Que acontece na ceia Porque a gente fica repetindo Repetindo A gente só olha Para a forma Mas não passa mais Prestar atenção No conteúdo É a mesma coisa Da cerimônia Como batismo Como casamento A gente só quer saber A gente só quer saber A gente só quer saber da forma Mas não se preocupa com o Conteúdo Então presta atenção A ceia Ela contém Elementos naturais Que associado a minha fé Produz um princípio pedagógico E esse princípio Fundamentado Naquilo que eu expliquei Para vocês Que igreja Se faz em relacionamento Que ministério Se faz em relacionamento Que problema Só se resolve Em relacionamento Você não tem como Não tem como Irmão Você tratar um problema Que não seja dentro da relação Não tem como E por isso que a gente se fecha Com os nossos problemas Porque não tem relação Por isso que nós estamos Um monte de gente Com um monte de problema Escondido dentro da igreja Que tem medo De trazer o problema Porque não tem relação Não tem relação Eu não Sinceramente Eu não trato o problema meu Se não for dentro do relacionamento Não Quando eu Eu sou assim Eu começo a me relacionar Com uma pessoa Quando eu vejo Que o relacionamento Está firmando Eu começo a abrir minha vida Eu estou firmando O relacionamento Eu estou abrindo Eu estou dizendo É dentro da relação Que eu trago A ceia Se ela não Tem como fundamento Os nossos relacionamentos A gente não entende nada Por quê? Abra a sua Bíblia Nós já estamos finalizando Abra a sua Bíblia Em 1 Coríntios 10 1 Coríntios 10 A partir do verso 16 Olha só o que diz o verso 16 16 e 17 Não é o cálice De bênção Que abençoamos A comunhão Do sangue de Cristo Ele está falando Desse cálice Que eu mostrei Para vocês aqui Não é o pão Que partimos A comunhão Do corpo de Cristo Porque nós Sendo muitos Somos também Um só pão E um só corpo Pois todos nós Participamos Do mesmo pão Escute Presta atenção Existem princípios Na Bíblia Existem palavras E elementos Na Bíblia Que mais Que expressam Com facilidade O caráter De Deus O reino de Deus Um desses princípios É o pão Um desses elementos É o pão E o vinho Mas eu quero Me deter mais ao pão Lembra do texto Que o pastor Diz aqui Pastor Carlos Diz aí a 55 Todos vós Que não tem de dinheiro Vinde e comprai Todos vós Que sem de sedes Vinde e bebei E todos vós Que não tem de dinheiro Vinde e comprai Comprai e comei Por que gastai O vosso dinheiro Naquilo que não é pão Vinde e comei Do verdadeiro alimento Que é pão Agora o que que Isaías Estava querendo dizer Desse pão Que pão é esse E aí Paulo Vem dizer Que esse pão E agora eu quero Te fazer uma pergunta Quando eu pego Esse pão aqui E na ceia Eu olho Para esse pão Esse pão Está falando Que é quem Quem é esse pão Quem Quem que é o pão Corpo de Cristo Quem que é o corpo De Cristo Eu quero que você Diga bem alto Quem é o corpo De Cristo Hã Eu e você Então diga comigo Eu Sou o corpo De Cristo Então quem que é Esse pão Hã Quem é esse pão Diga para o seu irmão Esse pão É você É você Escute O texto sagrado Está dizendo Olha só Não sou eu Que estou falando O texto sagrado Está dizendo Porventura O pão Que partimos Não é o corpo De Cristo Pois embora Somos muitos Somos um Só pão Então eu te pergunto Quem que é esse pão É o corpo De Cristo Claro que é o corpo De Cristo Mas a gente só fica aí A gente não para Para pensar Que esse pão Sou eu Esse pão Sou eu Esse pão É você Então quando você Está comendo esse pão Aqui Você está O que você está falando Eu estou me alimentando Do meu irmão Que esse pão Sou eu Esse pão É você O texto sagrado Diz isso Por isso que a Bíblia fala E perseveravam Na comunhão E no Partir do pão Por que Que eles Perseveravam No partir do pão Presta atenção Esse pão Esse pão aqui É Jesus Claro que fala Que é Jesus Mas esse pão Se você não entender Que esse pão É sua vida Você não está entendendo Nada Por isso que a Bíblia fala Você sabe Por que vocês estão doentes Você sabe Por que você Está cansado Você sabe Por que você está Até morrendo Na igreja Por que você Não está discernindo O que Hã Fala bem alto Quem que é o corpo De Cristo Nós Então Por que que Muita gente Está morrendo Na igreja Porque não sabe Discernir quem O irmão Porque não Discerne o corpo Não discerne O pão Não sabe Que esse pão Aqui É o irmão Eu ainda não entendi Eu vou te explicar Em 1 Coríntios Quando você vai Quando Paulo vai falar A respeito do corpo De Cristo Lá no 1 Coríntios 11 Ele vai falar assim De semelhante modo Tendo tomado o pão O partiu E disse Esse é o meu corpo Fazer isso Agora presta atenção Olha aqui pra mim Nós pegamos a ceia E achamos que ceia é comer Ceia não é comer Ceia não é comer Nós achamos que ceia É apenas pegar esse pão Colocar na nossa boca E comer Mais uma vez Eu estou dizendo Que eu estou garantindo O que? O meu Pão Só que Jesus Não fala pra gente Comer Ele fala pra gente O que? O que é que está escrito Lá em cima Partiu o pão Por que que eu estou falando isso? Porque quando eu olho Pra esse pão Quando eu olho Pra esse pão E eu entendo Que esse pão É minha vida Que eu sou um pão E da mesma forma Que Jesus falou Se você beber Da água Você vai virar fonte Jesus também fala Se você comer Do pão Que eu te dou Você também Vai se tornar Pão Então significa Que esse pão É minha vida E que agora Eu vou pegar A minha vida E eu vou partir ela Pra ser pão Na sua vida Esse pão Foi moído Quando ele Foi moído Ele foi amassado Ele foi triturado Ele foi colocado No fogo Pra virar o que? Alimento Então você vai olhar Pro seu irmão Quando você parte o pão Você fala assim Meu irmão Eu fui moído Na vida Eu fui triturado Na minha vida Pra hoje Eu se alimento Pra sua vida Então da mesma forma Que Jesus foi moído Esmagado Pra ser pão Você deve entender Que até O seu sofrimento Que você passou Na vida É pra você ser pão Na vida do seu irmão Sabe aquela hora Quando você Quem já ouviu Um pecado de alguém Aqui e orou com ele? Quem já amou Alguém que estava No pó Destruído? Quem amou E ajudou essa pessoa? Você sabe o que você foi Na vida dessa pessoa? Você foi pão Na vida dela E sabe qual que é o problema? É que nós participamos Dessa mesa Só na perspectiva De garantir O nosso pedaço Não amado Essa mesa Essa mesa aqui Essa mesa Ela diz pra nós Nós somos pão Na vida do irmão Por isso que Paulo Fala assim Ó gente Vocês querem comer? Paulo fala lá Em 1 Coríntios 11 Vocês querem comer? Paulo não faz essa pergunta? Aí ele fala Vocês querem comer? Qual a resposta que ele dá? Ah? Vai comer aonde? Vai comer na sua casa Então Paulo está dizendo Que essa ceia aqui Não é pra comer Essa ceia é pra quê? Pra repartir O princípio didático da ceia É você repartir o pão Com seu irmão E dizer O que depender de mim Eu vou ser pão na sua vida Que eu vou ser alimento pra você Que esse pão Representa a minha vida E eu vou ser pão Na sua vida É isso que a ceia Significa A ceia significa Chamar pro relacionamento A Bíblia fala Que um dia Elias estava lá chorando Mal E a Bíblia fala Que Elias Fez fogo Elias Deus moveu com o vento Moveu com o terremoto Moveu com fogo Na vida de Elias Não foi? Mas um dia Elias estava onde? Em depressão Não foi? Foi o fogo Que curou ele? Foi o terremoto Que curou ele? Não, sabe o que curou ele? Elias, você não está sozinho Foi isso que curou Elias Você sabe o que cura a nossa vida? É saber que nós não estamos sozinhos Então eu quero que você participe dessa ceia Entendendo Que você não está sozinho Que você é pão na vida do seu irmão E que vida cristã É firmar relacionamentos E trazer tudo para o relacionamento Vida cristã É dizer como aquela canção diz Eu não ando sozinho Pois Deus cuida de mim Pois Deus cuida de mim Você sabe como é que eu sei Que Deus cuida de mim? É entender que eu não ando sozinho Eu queria que nós cantássemos Dessa canção agora Deus cuida de mim Nas sombras das suas asas Deus cuida de mim E eu não ando sozinho Deixa eu te falar uma coisa Olha aqui para mim Talvez você está buscando fogo Talvez você está buscando mover Characatar Talvez você está buscando poder E talvez não é isso que você precisa Sabe o que você precisa? De um amigo Talvez o que você precisa está do seu lado Você não está vendo Aí você fica buscando mover Isso é bom Eu gosto, eu gosto Eu gosto Mas sabe o que faz diferença na nossa vida? São os relacionamentos que a gente estabelece na vida Talvez você tenha vivido uma vida de solidão Talvez você tenha achado que vida cristã É um monte de coisa Menos relacionamento Eu queria que você aprendesse isso essa noite Que vida cristã é relacionamento A essência da vida cristã São os amigos que nós temos na vida A essência da vida cristã E o testemunho da vida cristã São os relacionamentos que nós estabelecemos Diga comigo Eu não preciso de poder Eu preciso de um amigo Amado, eu falo uma coisa Tudo com uma mulher de... Sabe o que você precisa pedir para o seu esposo? Um amigo Um amigo de Deus Porque tem coisa Que seu esposo não vai falar para você Ele vai falar com um amigo E esse amigo vai ajudar ele em oração Sabe o que a sua esposa precisa? É de uma amiga que ajude ela em oração Então eu queria fazer um apelo hoje Quem quer aceitar um amigo aqui hoje? Então eu queria que viesse aqui na frente Em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Entenda o apelo que eu vou fazer aqui Gente que está precisando de amizade Gente que está precisando Eu preciso de amigo E você Que quer ser amigo dessa pessoa Você vai vir aqui abraçar ela Quem quer um amigo aqui? Levante a mão Eu sei que Jesus é um amigo Mas Jesus usa você para ser amigo dessa pessoa Quem quer um amigo aqui? Vem aqui à frente Vem aqui Se você está buscando uma amizade na sua vida Eu preciso de um amigo agora Eu preciso de um amigo Se você realmente entende Que você precisa de amigo, Amado Vem aqui por favor Eu quero orar com você e por você Não despeça não pessoal Olha aqui Se você entende que você precisa de um amigo Vem aqui à frente Se você está precisando de um amigo na sua vida Vem aqui E à medida que essa pessoa foi vindo aqui à frente E você quer orar com ela Vem aqui Deus cuida de mim Deus cuida de mim A sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo